O vereador Diego Fonseca comentou a fiscalização realizada na obra das galerias do bairro Vila Bela. Eu quero também agradecer mais uma vez a obra de galeria que foi feita ali no Vila Bela, ali na Avenida do Barranco, está sendo concluída ainda. Nós estivemos lá juntamente com a empresa que venceu, nós estivemos fiscalizando. A população está muito grata, muito agradecida, porque realmente é um problema recorrente que tinha ali no Vila Bela. E graças a Deus é um problema que vai acabar, vereador Gessé. Eu tinha a pena da população que quando começava a chover, eles já se preparavam para o pior, que o pior ia vir. Então aí o prefeito entendeu, o secretário Eduardo Cursino foi muito importante, o secretário de obras também foi muito importante nisso. Fez um projeto para realmente melhorar aquela região.